Causos Encantados Se inscreva agora no canal Causos Encantados O link do canal está na descrição Causos Mal Assombrados O Mistério do Caçador Na região ali do Engenho Barbacena, muito tempo morou um caçador que tinha por nome Melquíades. Era cabra corajoso de se meter nas matas e passar às vezes até mesmo quatro dias. Mas quando voltava, vinha com todo tipo de bicho. Mas tinha tempo que parecia que as caças se juntavam para se esconder sem ninguém nunca achar. E ninguém nunca sabia quando era esse tempo que chegava. Era uma coisa estranha. O cabra andava a léguas de mata braba e não achava um bicho sequer. Muitas vezes tinha que se contentar em comer passarinho miúdo que mal dava para se sentir o gosto da carne. Isso se quisesse ter alguma mistura. Porque o que se comia mesmo era só o que tinha no roçado. Era um mistério aquilo. Mas um caçador estava prestes a descobrir aquele motivo. Naquela invernada, estava para chegar com muita água. Já chovia para os lados de Pojuca, Cabo e outras cidades que arrudeiam o mar. Com certeza, vinha tempo de fartura. Mas foi justamente nessa invernada que se deu aquele fenômeno que Melquíade já conhecia. As caças minguaram. Entrou na mata várias vezes sem com nada voltar delas. Nem viu nem avistou nenhum cai-titú, paca, capivara, nem mesmo teiu. Algum bicho que desse para ele e a família comer. Sabe de uma coisa, mulher? Eu vou entrar nessa mata e só saio daí com uma caça na mão. Falou ele para a mulher e de lá partiu com o seu fiel cachorro chamado Pretinho. Cachorro bom feito aquele não tinha. Era acostumado desde pequeno a caçar. Qualquer movimento de bicho grande no mato, ele já dava o alerta. E nisso, o homem saiu naquela noite, disposto a só voltar assim que pusesse as mãos em caça grande. A chuva ainda não tinha dado seus sinais, apesar do inverno. O céu tinha se mostrado bem aberto naqueles dias. Levou consigo o que era preciso para passar umas duas noites de caçada. Logo na mata, pegou o rastro de um peba que logo Pretinho danou-se a farejar. O homem sorriu e pensou que já tinha dado sorte. O caçador, então, se viu com a sorte de encontrar um tatu gordo que desce para um bom ensopado. Mas foram caminhando e deram numa vereda. O cachorro começou a acuar perto daquela entrada de mato. O caçador ficou olhando na direção tentando identificar o que o cão tinha encontrado. O que é que tu tá vendo, Pretinho? Perguntou ele olhando na mesma direção, sem nada a ver. E de repente, algo se mexeu, passando de um lado pro outro. Era algo que estava ali o tempo todo e ele não tinha percebido. Porém, tudo o que o caçador viu foi um vulto negro que se mexeu indo parar do outro lado. Mesmo tendo levado aquele enorme susto, sua mente achou que aquilo fosse apenas coisa da noite lhe pregando uma peça. Pretinho, assustado, correu pra perto das pernas do dono. Coisa que o cão não costumava fazer. O que foi, Pretinho? Perguntou ele, vendo o animal se tremendo todo e chorando entre suas pernas. Com o coração acelerado pelo susto, o homem tentava tranquilizar seu cão. Diante do medo do animal, ele repensou e achou que era melhor seguir por outra direção. Mesmo assim, naquele momento, Melquiades ficou temeroso. Desde pequeno, andava por aquelas matas e nunca tinha visto nada nem normal. Já tinha ouvido centenas de histórias de mal-assombro que o povo contava e que rodeava aquela mata. Gente que se perdeu sem nunca ser achado e histórias de caipora. Só que Melquiades não acreditava nessas coisas. Sabia que a noite costuma pregar peça nas pessoas. Se acha que é um fantasma, quando vai ver, era só o vento balançando. Oxe, que besteira. Ando nessas matas há quase 40 anos e nunca vi nenhuma alma penada. Não haverá de ser hoje que eu vou ver uma. Falou ele e seguiu por outro caminho, já mais tranquilo. Precisava de caça, tinha mulher e filhos em casa e era esse seu motivo de seguir naquela caçada. Pretinho ficou mais tranquilo. Logo, deu por esquecido tudo o que tinha acabado de acontecer. O homem e seu cão andaram por mais de meia hora e nada tinham encontrado. Já tinham percorrido todos os lugares conhecidos e que costumavam achar a caça. De repente, Pretinho deu um alerta com as orelhas. Algo estava acontecendo. Foi quando Melquiades escutou aquele silvo que evoluiu para um assobio fino. Tudo na mata silenciou. Oxe, o que será isso? Pensou ele. Nunca tinha ouvido um assobio igual aquele, bem fino. Era feito um apito que ia lá no fundo do ouvido. E escutado falar sobre esses assobio nas matas, o povo dizia que era a tal da caipora. O que era preciso e que era preciso ter cuidado, pois quando a caipora andava na mata, era sinal de que estava cuidando dos bichos. Ele não queria acreditar que ali bem perto estivesse a caipora, tão temida por seus amigos caçadores. Aquela que ele sempre zombava deles, dizendo nunca ter existido. O que a mente dele procurava era não aceitar o que seu corpo já declarava crer, pois a cada minuto se arrepiava. Com o novo assobio, Pretinho saiu numa carreira para dentro do mato, justo na direção de onde tinham vindo aqueles assobio. O cachorro sumiu na escuridão. — Volta, Pretinho! — chamou ele pelo animal. E ouviu seus latidos lá no fundo. Melquiades gritou de novo chamando pelo cão. Assobiou, fez de tudo, mas o danado não parava de latir. Seguiu então na direção dos latidos, já com a espingarda em ponto de bala. E antes que se aproximasse do lugar, ouviu o som de chicotada e o choro do animal. O cão gania. Melquiades entrou em pânico. Não restavam mais dúvidas. Estava na mata, na presença da caipora. Aquele não podia ser outro, senão ela. Sua mente se iluminou e naquela hora entendeu o motivo de nunca encontrar caça durante determinadas épocas do ano. Era porque a própria caipora andava na mata arrumando um jeito de proteger os animais. Ia voltar correndo, mas se lembrou de seu cachorro, que naquela hora já tinha parado de chorar. Assim como o som de chicote. Gritou pelo animal de novo, porém o cão não respondeu. Imaginou que o pobre animal devia estar àquela hora todo lapiado da pisa da caipora. E quem sabe, talvez até morto. Eu não posso deixar meu cão aí não. Pensou ele. E encontrando coragem, ninguém sabe onde, marchou na direção de onde tinha ouvido o choro do animal. Seguia de arma engatilhada, pronto para o que viesse. Vem pretinho, chega! Gritava ele. De repente, ouviu aquela zoada de correria pelo mato vindo em sua direção. Apontou a arma e esperou a hora certa de atirar. Foi quando um bicho passou direto por ele feito uma bala. Mesmo naquela rapidez, Melquíades reconheceu seu cachorro. O animal cruzou de um lado para o outro numa velocidade descomunal. Estava aterrorizado. Foi nessa hora que sentiu que algo lhe laçou os pés. E no puxavante, caiu de cara no chão. Ouviu então aquele silvo e sentiu na pele a primeira chicotada bater. Logo depois, veio outra e mais outra. Tentava ver quem era, mas a mata estava muito escura. Porém, ele sabia muito bem quem estava ali. A última coisa que lhe lembrava de ter visto antes de desmaiar Foram dois olhos vermelhos diabólicos que lhe olhavam. Quando acordou, a noite já se preparava para se despedir. Sentia o corpo todo dolorido e ardendo nas feridas pelo suor do corpo. Quando chegou em casa, o dia já estava em pleno sol. Lá estava Pretinho, que tinha chegado ainda na madrugada. Igualmente, lapiado pelo castigo da caipora. Naquele dia, ele entendeu que não devia insistir nas caçadas durante aqueles tempos. Se entrasse no mato e não desse nenhum tipo de caça, era porque a caipora andava por ali. Só continuaria a caça se visse que estava tudo normal. Ali, Melquiede resolveu aquele mistério. Tudo era culpa da caipora. Causos Encantados é um novo canal de histórias e lendas para toda a família. Além de valorizar a nossa cultura, as histórias vão apresentar fábulas e personagens do nosso folclore brasileiro. O menino pensou em perguntar quem era, mas ele já sabia que aquela caboclinha era com mar de fulôzinha. Sempre com histórias educativas e que ensinam várias lições para adultos e crianças. Se inscreva agora no canal Causos Encantados. O link do canal está na descrição. Os segredos bem guardados nas matas e nos rios são os causos encantados. Causos Encantados Causos Encantados Causos Encantados Causos Encantados Causos Encantados